ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Mais incêndios na capital, no centro, andar de prédio fica completamente destruído. E na zona centro-sul, chamas destroem loja de brinquedos, prejuízo passa dos 2 milhões de reais. Execução no Tarumã, corpo de homem encontrado com as mãos e pés amarrados. Preocupação, casos de sífilis congênita em bebês recém-nascidos aumentam no Amazonas. E ainda, outubro Rosa Pet, atividade combate câncer de mama em cães e gatos. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Boa noite. Quatro incêndios foram registrados hoje aqui na capital, dois deles de grandes proporções. No centro, o quarto andar de um prédio ficou completamente destruído e parte da estrutura do local desabou. A fumaça negra cobriu o céu. A correria era para tentar salvar o que dava. Carla é proprietária de uma das 17 lojas que ficam no prédio de quatro andares. O incêndio que começou por volta das 9 horas assustou os funcionários. Quando a gente saiu correndo já foi desabando, quase em cima da gente. E passou mais de meia hora por esses bombeiros chegarem. E quando chegaram, está aí as mangueiras deles, tudo com problema. O incêndio que atingiu um depósito de um centro comercial que fica aqui entre as ruas José Paranaguá e Doutor Moreira é o segundo de grande proporção registrado em menos de um mês no centro de Manaus. E pelo menos cinco lojas que ficam próximas do prédio foram interditadas. É um incêndio que ocorre em profundidade e em superfície. Fica difícil o combate às vezes, porque você combate as chamas na superfície, mas ele está por baixo. O fogo só foi controlado depois de duas horas. Ao todo foram usados 60 mil litros de água. Um dos carros do corpo de bombeiros deu pane. E aí foi preciso paciência. Foi um simples descuido do operador. Ele esqueceu de acionar um mecanismo que liberava a saída da água. Um outro incêndio de grandes proporções também atingiu o depósito dessa loja de brinquedos que fica aqui na Avenida João Valério. O fogo que começou por volta do meio-dia destruiu 90% da loja. Sara trabalha no local há quatro anos. E segundo ela, um curto circuito teria causado um incêndio. Quando a gente foi olhar, aí já estava aquela fumaça toda. Foi muito rápido assim. Só deu com o circuito, como que é, a queda de energia. Quando voltou, quando coisou a queda, aí já deu aquela fumaceira, não deu tempo nem de gente. Só deu tempo de gente sair mesmo. Só estava a gente mesmo. Por conta dos materiais plásticos, as chamas se espalharam rapidamente por toda a loja. Houve explosões e o corpo de bombeiro chegou 30 minutos depois. A nossa auto-plataforma está lá, a reta guarda, para fazer o resfriamento por trás. E aqui nós estamos com sete viaturas para de lá, oito. Praticamente o incêndio já está develado, já está fora de perigo. Os proprietários estimam um prejuízo de 12 milhões de reais em produtos. A loja tinha seguro. Ao todo, hoje na capital, foram registrados quatro incêndios. E na madrugada de hoje, um veículo bateu no meio fio da avenida Efigênio Salles, na zona centro-sul de Manaus. Marcos Henrique Martins estava na direção e ficou preso entre as ferragens. O corpo de bombeiros precisou ser acionado para retirar a vítima, que foi atendida pelo SAMU e depois encaminhada a um hospital aqui da capital. Mais de mil pessoas participaram do encontro Um Novo Caminho, realizado no centro de Manaus. A reunião serviu para debater assuntos relacionados à capital. O auditório ficou lotado e vários líderes do Partido Popular Socialista do Amazonas e do Brasil participaram do encontro. O nosso propósito é apresentar um pouco as experiências bem-sucedidas do município de Vitória, a base da nossa gestão, que é a gestão compartilhada. O que é isso? O diálogo permanente com a sociedade. Nós precisamos dar uma nova direção, fazer com que as pessoas se entusiasmem com a política. A reunião faz parte de uma série de atividades que será feita pelo partido em todo o país. E logo mais no centro aqui da capital começa a segunda edição do Passo a Passo. As informações com o repórter Juscelio Paiva. É isso mesmo, Marcela. Muita gente já está chegando por aqui na Praça Dom Pedro II, no centro da capital, para acompanhar a segunda edição do Passo a Passo. Muita música e bastante culinária também vão ter aqui no evento. O Passo a Passo, nessa segunda edição, repete a receita de ter quase 40 chefes preparando ingredientes diferentes, com preços promocionais, acessíveis de R$ 5 a R$ 18, muita música. Agora já tocou Júnior Rodrigues, Thiago Silva, instrumentista, vai tocar agora. Logo demais teremos Márcia Novo, Oficial 80, grandes nomes que fazem a cena musical da cidade. Então é isso, Marcela. A programação, como o presidente falou, faz parte aí da programação de aniversário dos 346 anos de Manaus. Eu volto com você aí ao estúdio. Depois do intervalo, sífilis com gene tem bebês recém-nascidos, tem aumentado no Amazonas. Os detalhes em instantes.